Eu sou o Gabriel, que tu me chamas de ser jogador de futebol. Olá, o senhor? Olá, o que é feito? Jogo do campeonato, e tive uma função grana no joelho, rompido ali em muito coração. A partir do primeiro dia fiquei a pensar na recuperação, recuperar o mais rápido possível e o melhor possível. E com a ajuda de médicos e conhecidos, do lado da Getafe e de esportistas também. A primeira decisão era de ir recuperar a Panam para a fisiol global, porque sabia que o Ricardo era muito bom. E desde o primeiro dia de manhã, a primeira decisão, foi ir a sair para cá para recuperar. Estou bastante contento com o teu exame durante este frio. porque tive uma evolução muito grande. Toda a equipe da família foi excepcional. Mesmo quando, naqueles dias que estava mais abatido, psicologicamente, sem força mental, eles não só nos ajudaram no trabalho de física, mas nessa parte mental, o que foi achado positivo. Em relação da amizade que se criou muito rapidamente aqui com eles, foi espetacular e fez com que amanhã, quando acordasse, fosse ser um dia diferente e mais positivo para a minha recuperação. Por isso, eu só tenho o que dizer a ser por isso. Eu sabia que a recuperação nesta lesão é muito complicada, não só fisicamente, mas acho que até muito mais economicamente. Então, desde o primeiro dia que a minha decisão era tentar recuperar aqui em Portugal, é óbvio que com autorização do clube. Infelizmente, eles autorizaram-me a fazer essa recuperação. E foi uma grande ajuda porque me via a recuperar em Madrid, sozinho e aqui com a ajuda da minha família e dos amigos. Este ambiente que a amizade aqui na clínica foi muito importante para esta evolução. Para já, eles são muito bem preparados para qualquer situação. E desde o primeiro dia que falaram do aspecto artístico, que ia ser muito importante para mim, eu tinha muita força mental. Depende-se deles. Eles iam estar nessa situação. No aspecto físico, não só me trataram a lesão da colusão, do joelho direito. Começavam focados também em tratar o vasco e o corpo. Porque, como dizem muitas vezes, a gente foca-se naquela lesão e esquece-se do vasco do corpo e acabam de parecer a outras lesões. Estou muito contente com a decisão de trabalhar.